E aí, aqui o Rê, gol! Ele pega sempre muito bem na bola, a defesa não deveria ter feito falta ali. E aí, aqui o Rê, gol! Ele pega sempre muito bem na bola, a defesa não deveria ter feito falta ali. E aí, aqui o Rê, gol! Ele pega sempre muito bem na bola, a defesa não deveria ter feito falta ali. E aí, aqui o Rê, gol! Ele pega sempre muito bem na bola, a defesa não deveria ter feito falta ali.